Boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta e nosso destaque agora é mercado de café, nossa parada hoje vai ser ali na região da Alta Mojana para entender como é que o produtor, setor exportador, café especial também está se comportando nesse momento, a gente vem observando que de modo geral o mercado bastante travado com todo mundo esperando para ver o que vai acontecer, acompanhando também esse conflito entre Rússia e Ucrânia, os dois países não entram no acordo, então enquanto a gente não tem um cessar fogo, tudo continua muito incerto e Safra 22 se desenvolvendo numa fase importante de produção, tem muita coisa para a gente acompanhar para o mercado de café então. E para conversar com a gente hoje eu convido aqui então o Edgar Bressani, ele é o recém-eleito presidente da Associação de Cafés Especiais da Alta Mojana. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Notícias Agrícolas. Virgínia, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês falando sobre café sempre. Edgar, para começar, parabéns pelo cargo, pela essa empreitada aí que você aceitou com a associação e eu queria entender como é que você enquanto cafeólogo, trabalha também com exportação, tem contato direto com os produtores, está vendo esse momento para o mercado de café, né Edgar? A gente vem observando o produtor de certa forma muito apreensivo em participar do mercado, você comentava até antes da gente entrar ao vivo comigo que é realmente isso também na região aí de vocês. Como é que você analisa tudo isso, né? A gente vem de dois anos de pandemia, dois anos de bastante incerteza na sequência de problema climático e agora a gente tem uma guerra no meio disso tudo. Como é que você avalia tudo isso, meu caro? Virgínia, a NSC, a Associação de Café Especiais da Alta Mojana, teve a AGO e uma AGE, uma assembleia que aconteceu anteontem e a gente tratava muito desses assuntos. Falamos com as pessoas que estavam ali, os amigos, sobre essa dificuldade, essas incertezas que o produtor enfrenta hoje. Nós viemos de uma alta de preço que veio para compensar essa geada que aconteceu na região da Alta Mojana e em algumas outras regiões, como Cerrado, regiões que não são tradicionais, áreas afetadas por isso e o impacto disso a gente vem sofrendo. Os produtores sentiram na pele, aqui a gente tem fazendas associadas que foram muito afetadas e os preços compensaram, por outro lado, o que faltou com a quantidade de sacas que eles não podiam entregar, mas quando a gente fala de futuro, a gente discutia isso na assembleia entre alguns amigos associados, era que hoje a gente, eu, por exemplo, também tenho demanda de café de venda futura para setembro, mas quando eu falo com algum parceiro, a pessoa ainda está insegura para vender, porque ela não sabe onde o mercado vai estar. A gente tem um momento difícil, a gente falou, guerra, Rússia, Ucrânia, e o produtor não sabe se isso vai acabar se estendendo por um período mais longo, quais vão ser as sanções, quais vão ser as coisas que nós vamos sofrer com isso. Ela vai se estender e também vai chegar em outros lugares, tem uma preocupação e essa falta de saber para onde o mercado vai é que deixa o produtor sem intenção de tomar uma decisão. Então, quando eu quero comprar para vender, eu bato na porta do parceiro e ele fala, olha, Edgar, eu vou esperar um pouco porque eu já tenho compromissos e não vou vender agora, vou esperar um pouco. E aí eu também tenho amigos associados da MSC que estão segurando um pouco porque querem esperar para ver onde vai. A gente vê também que o mercado tinha disparado, subiu muito, mesmo diante dessa guerra, ele deu uma retraída nos últimos dias, deu uma queda aí a bolsa, mais de 10% nesses últimos dias. Então, está todo mundo incerto, tem uma guerra, o preço cai, o dólar cai, então é uma somatória de dificuldades. Lembrando também que nós temos um mercado que sai de uma pandemia que depois de dois anos sofreu demais, ficou com lojas fechadas, a gente lutou aí para sobreviver, as pessoas tiveram que às vezes investir dinheiro do que tinham para poder manter a empresa e agora com essa alta dos preços, ela acaba afetando também as torrefações. Nós temos os dois lados, a MSC tem o lado produtor, ela tem também as cafeterias associadas, tem também as marcas de café, torrefações. Então, a gente sente que o produtor, claro, teve o prejuízo de ter sido afetado por essa geada, mas os preços deram uma compensada, mas também tem os torrefadores, as lojas que vêm sofrendo ainda, porque elas tiveram que se reinventar durante a pandemia e agora tem um momento onde os cafés passam de R$ 1.700, R$ 2.000, uma saca de um bom café especial, né? Então, nós temos um momento delicado, inseto, mas o café, ele é bom porque as pessoas se ajudam, elas vão, quantos grupos de WhatsApp foram criados para tratar de socorrer, né? Diferentes frentes, diferentes áreas, isso acho que ajudou muito, trocou conhecimento, auxiliou, as pessoas foram solidárias e agora a gente vai aos poucos saindo. Vamos ver para onde a gente vai estar em agosto, setembro, né? Quando a gente termina a safra e vamos começar a fazer as vendas, as exportações da safra nova. Edgar, a gente tem observado que todo esse cenário mudou completamente a dinâmica do mercado de café, né? Porque o produtor, ele estava, o produtor brasileiro estava habituado a fazer essas travas, estava participando muito do mercado futuro, aproveitou muito bem o pico de alta, não digo nem agora por conta da pandemia, mas lá entre, no final de 2019, 2020, o produtor aproveitou aquela alta e hoje ele se sente um pouco mais retraído, né? Você está trazendo para a gente que é isso mesmo. Você acha que isso é uma coisa que deve perdurar aí, enquanto nós tivermos essas perguntas sem respostas ou deve ser uma nova virada de chave para o nosso jeito de comercializar café, jeito do produtor trabalhar com café? Como é que você avalia isso? Eu acho que o cenário, ele é muito tradicional, né? O café é muito tradicional, eu acho que nós estamos vivendo um momento que é atípico, né? Nós não passamos por isso com muita frequência, isso certamente é uma daquelas coisas históricas, né? Acho que isso fica para, tudo é histórico, né? Mas acho que isso para o café vai ficar como uma lição, um aprendizado, acho que depois o produtor acaba voltando, né? Para as maneiras como ele comercializava, até porque nós estamos falando de um mercado que está agora muito alto, mas que pode estar lá na frente, baixo de volta, né? Então, às vezes ele faz futuro e acaba sendo vantajoso para ele. O que a gente tem que lembrar também é que nós temos que vender acima do custo de produção e ter uma margem para essa venda. E quando a gente faz essa venda, a gente tem meio que virar a página, nós não podemos ficar sofrendo, né? Eu sei que não é uma coisa muito fácil, mas isso acontece com todos os nossos produtores associados, acontece comigo. Às vezes eu vendo, a bolsa sobe, eu falava, se eu tivesse esperado dois dias, né? Eu teria ganho mais dinheiro, mas é mais importante a gente pensar no que a gente perdeu do que a gente deixou de ganhar. Porque deixar de ganhar, você ganhou já. Perder é mais difícil. Então, o produtor precisa estar sempre atento ao custo de produção, o custo de produção vai subir, né? Já subiu para todo mundo, a gente tem aí exemplos, acho que nem só do custo de produção, mas o frete, né? Não sei se vocês vêm acompanhando, mas eu tenho um cliente, esses dias até fui fazer um pagamento, fui fazer o frete, a gente tinha que pagar o frete por aqui, e quando vieram lá os pagamentos, tinha lá 55 mil frete. Eu mandei uma mensagem, né? Por WhatsApp, para o Milton Augusto, que trabalha comigo na área de logística. Falei, Augusto, 55 mil de frete? O que é isso? Eu achando que era um frete do armazém para o porto, que poderia custar 5 mil. Não, era 55 mil. Era o frete que nós tínhamos para o Canadá, que custou 10 mil dólares. Então, antes custava 1.800, 2 mil, hoje são 2 mil dólares, 10 mil dólares para você mandar um container para o Canadá. Então, isso tudo é uma coisa difícil de ser absorvida, para o torrefador lá fora. Então, nós temos que encontrar um meio termo também, que para o produtor não estava bom, né? A gente não tinha preços que eram preços fantásticos. Acho que todo mundo quer estar no negócio, mas quer que ele seja um negócio que remunere, né? O café estava passando por uma crise, a gente sempre discutia isso ao longo dos anos, e a gente tem essa frente dos cafés especiais, uma frente que a Mojiana atua, atua muito bem. Ela, hoje é, sempre foi, né? Uma das regiões muito reconhecidas internacionalmente pelos cafés naturais que produziu. Hoje ela produz não só os naturais, mas também a gente tem bonitos exemplos de produção de café especial com preparação, com fermentação. A gente tem os descascados também produzidos na região. Já ganhamos aí concurso de qualidade. qualidade. Então, ela vem conquistando o seu papel lá fora também, com as feiras, né? Que a gente participa, participamos aqui, participamos lá fora. E essa missão, né? De levar essa indicação de procedência, para contar um pouco dessa história da cafeicultura local. Então, nós temos feito a lição de casa, uma mudança, inclusive, nessa presidência, apenas de continuidade, né? A gente deixou bem claro isso quando a gente criou a nossa chapa. Era uma continuidade dos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos ao longo dos anos pela associação, porque o Marcio Palma, que era o presidente anterior, já tinha chegado no seu segundo mandato, não podia ser reeleito. Então, um grupo bem bacana resolveu aceitar esse desafio, um grupo bastante engajado, que eu acho que vai continuar fazendo esse trabalho de promoção internacional, né? dos cafés especiais brasileiros. Eu, viajando, né? Para muitos países, como faço todo ano, acabo, às vezes, viajando 180 dias. Então, é sempre levando os cafés dessa região, o café brasileiro, né? Como um todo, porque quando a gente fala de café, a gente fala de Brasil. E o Brasil já mostrou que veio para jogar no pelotão de primeira elite, né? A gente, durante muitos anos, lutou para mostrar essa realidade de produção de café especial e hoje ela é uma realidade, né? A gente tem ainda bastante coisa para fazer. Temos os produtores que ainda vão aceitando, né? Essa missão de começar a produzir um pouquinho a mais de qualidade, porque a gente sabe que também qualidade tem um custo maior, né? De produção. Então, não é todo mundo que está pronto. E a gente entende também que tem pessoas que estão em diferentes momentos. Mas a MSC, ela tem essa missão de disseminar conhecimento, de criar oportunidades para os parceiros, produtores, para os torrefadores, que são membros também, as cafeterias, né? A gente oferece muitos cursos. A gente tem o nosso fórum de qualidade agora, que acontece no dia 31 de março, em Franca. Vai ser bem bacana. A gente tem várias palestras. A gente cobre de Covid e guerra, né? E o futuro do café. Há essa parte toda de pós-colheita, variedades, né? Então, nós temos grandes nomes aí que vão participar com a gente desse evento agora no fim do mês. E era isso que eu queria te perguntar, Edgar. Você viaja bastante, né? Como você mesmo já são 180 dias, né? Mais ou menos no ano que você passa viajando. E agora, junto com a MSC, você vai ampliar, né? Ajudar nessa promoção de imagem. O que você acha que ainda precisa ser feito? Por que eu estou te perguntando isso? Porque eu tenho acompanhado que as lideranças do setor aqui no Brasil têm investido bastante nessa promoção de imagem lá fora. Você acha que demorou para a gente virar essa chave e começar a fazer esse trabalho lá fora? E o que ainda precisa ser feito diante da experiência que você tem aí dos últimos anos, viajando anualmente aí pelos países consumidores? Eu vejo assim, o movimento, ele é demorado, né? Acho que é normal, né? A gente fala de cafés especiais em 91, quando, com o fim do IBC, nasce a Associação Brasileira de Cafés Especiais. Então, é um grupo pequeno ali que começa a fazer essa mudança, né? Porque antes a gente, enfim, não tinha essa preocupação com a qualidade que a gente tem hoje. Mas, ao longo dos anos, vamos dizer mais nos últimos 20 anos, foi feito um trabalho até de formação dos juízes, né? Dos juízes, vamos falar dos provadores, né? Porque a gente convidava provadores de café para o concurso de qualidade de cafés do Brasil para poder ensinar uma metodologia, que era uma folha de avaliação que vinha lá do Cup of Excellence, que a gente provava café e era a classificação oficial brasileira, a gente tinha bebida rígida, tinha dura, mole, né? Hoje a gente tem café por pontuação. Então, essa nova metodologia de avaliação, ela acabou ajudando a criar uma linguagem universal, né? Veio depois também o CQI com o protocolo dele, de QGrader, né? Com os atributos todos que são observados. E isso criou uma língua onde eu sei quantos gramas de café eu tenho que usar, quantos, qual que é o agritron, qual que é o agritron, quantos gramas de água eu vou colocar nessa xícara, como que eu vou provar, três vezes, o que eu vou avaliar, quais são os critérios. Então, isso tudo foi criando uma comunicação. As pessoas também começaram a investir mais em tecnologia. A tecnologia chegou no café, chegou no pós-colheita, ela chegou nas fazendas, chegou também nas máquinas que foram se sofisticando mais, chegou nesse trabalho dos baristas, né? Que estavam ali participando dos campeonatos, começaram a falar um pouco mais sobre o café nas lojas em que eles trabalham. E hoje a gente tem campeonatos de tudo, né? Você tem campeonato de mestre de torre, você tem campeonato de barista, tem campeonato de quem faz desenho com leite, campeonato de bebida, de café com bebida alcoólica, campeonato de provadores, acho que é um misto, né? De coisas que aconteceram, não só no Brasil, mas que aconteceram em muitos países, né? Mundialmente, a gente tem mais de 50 países, né? Participantes desses campeonatos. Isso tudo foi contribuindo para a mudança dessa imagem, né? E o Brasil surfou nessa onda, porque desde 2000, ele tem aí, em 2002, a conta, né? Com o Ministério da Agricultura e a Agência de Promoção de Explotações, que apoia, né? As iniciativas de presença em feiras internacionais. E eu lembro, sim, né? Você falou aí na sua pergunta, mas a gente vê gente, mais gente viajando hoje, mais gente promovendo hoje o café brasileiro. No passado, eram sempre aquelas mesmas pessoas, né? Que estavam nas mesmas feiras. Hoje, a gente vê mais gente, isso é bacana. Tem sido bem prazeroso estar com outras pessoas. A gente só tem que tomar cuidado que durante esses 30 anos, né? Foi plantada uma imagem brasileira tentando agregar valor. E aí, quando a gente, às vezes, tem novos entrantes, essas pessoas chegam para vender por qualquer preço, né? E aí, acabam atrapalhando esse posicionamento do Brasil, tentando descolar os nossos cafés da bolsa, né? Descolando os diferenciais, né? As pessoas, às vezes, cafés que você vende a mais 80, a mais 100, você vê gente vendendo a mais 30. Então, eu falo, pô, isso foi feito ao longo de anos. Então, nós temos que encontrar uma maneira de continuar valorizando o café brasileiro, porque não se trata só de vender. Porque nós vamos jogar de novo os preços para patamares de cafés não especiais, de café com ódio. Isso a gente não quer. Então, essa é uma preocupação dos exportadores. Exportadores, eu não falo só empresas exportadoras, né? Fazendas exportadoras também. Que trabalharam ao longo desses anos todos para esse posicionamento. Então, a gente tem um Brasil que viaja, a gente tem as feiras internacionais, os concursos de qualidade daqui promovem. A MSC tem o concurso dela. Esse ano nós vamos fazer 20 anos, vamos celebrar 20 anos do nosso concurso, que acontece em outubro, no segundo semestre. São várias fases, mas a gente combina com uma grande festa de comemoração desses 20 anos de investimento aqui nesse concurso de qualidade. Então, tem muita coisa que aconteceu. Hoje tem muito mais leitura disponível, os eventos têm muito mais workshops, palestras. Essa troca de informação também possibilita uma entrada mais rápida das pessoas. Antes, você não tinha muito para onde olhar, né? Você precisava muito conversar com alguém e pegar um pouco do que a pessoa te passava. Hoje, você lê, né? Lê bastante e tem muito acesso às pessoas. Na associação, eu vejo que participar dela para o produtor é uma oportunidade de desconectar com pessoas que falam a mesma língua. Então, elas aprendem, né? Porque elas estão juntas e vão entender que estar ali vai ajudar ela a comprar um material melhor, comprar uma máquina diferente, vender o café para algum país. A gente organiza cupings também, né? A MSC, às vezes, tem a presença dela institucional com stand. Então, o produtor associado pode estar lá com a gente. Então, é organizando ações para a promoção da região. Lembrando que, quando a gente fala de Alta Mojana, nós falamos de 23 municípios, né? Que estão no estado de São Paulo e no estado de Minas. A gente vai de Franca, chega até São Sebastião do Paraíso, Cajuru, ali, Mocó. Então, é uma abrangência grande, uma grande responsabilidade também, que são muitos municípios e muitos produtores. E, Edgar, sabe o que eu queria te perguntar também? Desses países, né? Por onde você passou nesses últimos anos, tem algum que merece nossa atenção, que merece a atenção do Brasil, que deve ser aí um hub de consumo, que vai se destacar? Tem algum que você destaca para a gente hoje? Olha, os países, eles estão em momentos diferentes, né? Acho que, como a gente, hoje, a gente está num cenário diferente, você tem países que estão um pouco mais atrasados nessa questão do consumo de especiais falado. O Egito, né? Está bem menos avançado. Você tem algumas lojas de especial, mas são poucas. Você vai para a África do Sul, você tem algumas lojas bacanas, né? Ali na cidade do Cabo, Joanesburgo, Durban. Você vai para a Austrália, é um cenário incrível, né? De tudo de excelência, né? De serviço, a qualidade do café e os equipamentos que eles usam. Os países nórdicos também estão muito acelerados, né? Consomem muito café, consomem mais de 10 quilos por capita. Então, isso é bacana, né? De ver... Só que tem lugares que também, como estão mais avançados, eles já estão mais... Qual que seria a palavra? Meio acomodados, né? Acho que os nórdicos, eles lideraram aí as inovações por muitos anos. Hoje, a gente vê as coisas acontecendo em outros lugares. As pessoas estão... As coisas estão acontecendo em diversos lugares. O Oriente Médio tem hoje uma procura muito grande, embora seja um mercado pequeno. Mas a gente tem que lembrar que, como aqui no Brasil, a gente tem esse consumo de café especial acontecendo. Cada dia, você vê uma loja nova abrindo, né? Nas cidades grandes e também nas cidades menores. Eu vejo hoje exemplos de pequenas cidades com lojas bacanas de café especial. Então, é o café especial deixando o grande centro, deixando a capital e chegando também nos centros menores. Isso é importante e acontece lá fora, né? Então, quanto mais lojas a gente tem, mais oportunidade a gente tem. Estados Unidos, né? Nem se fala. A Europa como um todo, eu acho que é bacana. É difícil de falar assim, olha, esse país é um superpaís. Porque existem oportunidades em todos os lugares hoje. Mais ou menos, de acordo com o estágio que eles estão, né? Se eles estão mais avançados nessa percepção dos cafés especiais. Se eles valorizam mais os cafés especiais. E, claro, você tem países que têm esse costume de tomar um café riado, né? Que preparam lá o Ibrik, que é aquele café turco. E não tem nada de errado com as pessoas que têm essa preferência, porque foram habituadas a tomar esse café ao longo da vida, né? Era o que era oferecido nesses países que estavam sobre o comunismo. E aí, a gente hoje tem uma oportunidade para elas conhecerem outros cafés, outros cafés especiais. Então, é um papel de todas as associações, é um papel da MSC, fazer esse trabalho de promoção para mostrar o que tem daqui, né? E levar. Então, viajando, eu estou sempre promovendo a Mojiana, promovendo outras regiões que estão no meu projeto, mas, principalmente, a Mojiana, que é muito importante na composição dos produtos que eu tenho. Perfeito. Edgar, obrigada, viu, pela sua participação. A gente teria assunto aqui para ficar a tarde inteira, mas, então, eu deixo o convite aberto para você voltar mais vezes pela MSC, para contar toda a sua trajetória, o que você vê diferente por aí que merece destaque. Notícias Agrícolas está de portas abertas. Qualquer coisa é só acionar a gente por aqui. Bom final de semana e até a próxima. Obrigado, Virginia. E convido aí os produtores para se inscrever e participar desse fórum gratuito com a gente no dia 31 de março. Como é que eles fazem para se inscrever, Edgar? No site da associação, né? Quando você clica, amsc.com.br, tem um banner ali que já te leva para um endereço de inscrição, que é do Simpla, e é gratuito. Então, vai ser bem bacana porque os palestrantes são palestrantes de peso e vai ser muito interessante essa reunião. A gente espera umas 300 pessoas nesse evento. Perfeito. Recado dado. A gente deixa aqui embaixo na descrição da nossa entrevista também o caminho para o produtor chegar até vocês. Pode deixar, Edgar. Obrigada, viu? Obrigado, Virginia. Muito obrigado. Portanto, então, nossa parada hoje na Alta Mojana. Conversamos com o Edgar Bressani, presidente da Associação de Cafés Especiais da Alta Mojana. O Edgar, ele é cafeólogo, ele trabalha também com exportação e assumiu agora a presidência da MSC, que tem aí como principal objetivo continuar o trabalho de promoção de imagens do café do Brasil lá fora, né? Em específico na Alta Mojana, que a gente sabe que é uma potência quando a gente fala em café de qualidade, tem ganhado bastante destaque aí nos últimos anos. Então, o Edgar contou aqui para a gente um pouquinho do que vem acontecendo por lá. Trouxe para a gente aquela realidade, perdão, do mercado mais travado nesses últimos dias, por conta, produtores esperando para saber o que vai acontecer. O preço recuou bastante com o impasse entre Rússia e Ucrânia, então isso trouxe bastante, o produtor ficou mais travado, participa um pouco menos do mercado. É um momento muito atípico no mercado de café, porque a gente vinha observando o cafeicultor cada vez mais participando do mercado futuro, fazendo as travas, né? Mas o mercado, ele caiu bastante, caiu mais de 10% aí desde o início da guerra, isso já são 23 dias, então é uma queda significativa. O produtor aguardando mais um pouquinho para saber como de fato que vai ser a sua produção desse ano, que como você também me acompanhou no Notícias Agrícolas, começou repleta de problemas climáticos, teve problema na logística, teve Covid nesses dois últimos anos, que movimentou também muito o mercado de café, e nesse momento, então, o mercado mais travado, com o produtor sendo ainda mais cauteloso do que a gente vinha observando nesses últimos 12 meses. Bom, eu sou a Virginia Alves, eu agradeço muito sua audiência e companhia, na segunda-feira eu estou por aqui, mas não sai daí que o Notícias Agrícolas continue, tem bastante coisa ainda para você hoje. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter, arroba Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial. E para assistir todos os vídeos,